Ditado na roleta Olá pessoal! Vamos para o nosso ditado na roleta? A roleta vai girar. Quando ela parar, você irá escrever o nome da figura. Preste muita atenção! Cada palavra deve ser escrita uma embaixo da outra, sem auxílio. Peguem os materiais de vocês. Caderno, lápis e borracha. Vamos lá? Carro Moto Bicicleta Bicicleta Avião Avião Ônibus Ônibus Barco Barco Vamos conferir as imagens que saíram na roleta? Número 1 Carro Número 2 Moto Número 3 Bicicleta Número 4 Avião Número 5 Ônibus Número 6 Barco Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos! Tchau, 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 tchau Tchau.